Tá na minha casa eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado, toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro... Oi, toma, toma, vá pro vapo Toma risculagem Tá na minha casa eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado, toma, toma, vá pro vapo Se liga, dedo, oi, toma, toma, vá pro vapo Toma risco, lá, jeito, tá na minha casa Eu vou te dar um chave, dá, doi, toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado, oi, toma, toma, vá pro vapo Se liga, dedo, oi, toma, toma, vá pro vapo Toma risco, lá, jeito, tá na minha casa Eu vou te dar um chave, dá, doi, toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro papo Toma, rebola